Onde funcionava uma boca de fumo no Monte Castelo, aqui pertinho da TV. Um homem foi agredido com um tiro na boca e foi levado para o HUT ainda pulsando. A polícia acredita em um possível acerto de contas. Confere essa matéria. Ocorrência, parada pesada aqui no Monte Castelo. Olha a situação deste rapaz, agredido a bala. É uma informação que nós obtivemos. Bob, vem pra esse lado aqui, Bob. Olha essa imagem aí, Bob. A nossa reportagem em cima do lance. O rapaz ainda está com vida. E nós vamos confirmar isso aqui com o médico ou o enfermeiro que está acompanhando. Qual é a situação dele aí, doutor? Um momento aí. Só inconsciente, é que vai ficar com pulso. Tá com pulso, tá? Inconsciente, doutor? Só um minutinho. Agressão a bala? Quantas agressões aí, doutor? A bala? Por enquanto, foi localizado só o enfermeiro. Rapaz, que situação constrangedora. Caso grave, caso sério. Aqui o jornalista Efraim Ribeiro acompanhando o caso. Mas, doutor, só esse rapaz que foi agredido a bala? O momento é que a gente sabe só. E aí? Essa residência aqui é bem na diagonal aqui com a rede Meio Norte de televisão. Sangue, Bob. Vamos merecer um favor aqui dos policiais do Batalhão Rony. Capitão Abreu, Fábio Abreu, está no local. Capitão, o senhor veio atender um chamado, um telefonema anônimo? Como foi? É, peço que os populares deram a informação de que eles tinham um corpo aqui nessa esquina. Pegamos aqui e encontramos eles já, chegada também do SAMU, e que aparentemente estava morto. Mas, com os exames dos enfermeiros, constataram que ele ainda está vivo, vamos ser socorrido agora. E a gente pegou as informações de alguns suspeitos e vamos tentar fazer a localização. Ele foi agredido por quantos homens? A informação ainda superficial de um só. Mas, as pessoas que estavam dormindo, não quiseram dar muitas informações. Ele já tem outras para passar e até nesse próprio local foi baleado outra vez. A gente agora vai fazer essas informações e procurar... Já tinha sido baleado aqui em uma determinada época? Nesse próprio local aqui, uma outra vez. Ele é conhecido por apelido? O Jean, conheceu como Jean. Por nós não tínhamos conhecimento a respeito dele. E o usuário de drogas? Muito provavelmente sim. Uma vez que essas rixas são geradas em função disso. E a informação de que da primeira vez foi por isso. E pessoas aqui da própria proximidade que fizeram esse atentado contra ele. Muito provavelmente sejam as mesmas pessoas. Obrigado ao capitão Fábio Abreu pela fala. Nós estamos agora acompanhando a chegada da viatura do SAMU aqui no estacionamento do portão principal. Olha o homem aí, Bob. Ele estava pulsando ainda. Mas é que a viatura deu uma parada ali. Eita, Bob. Márcio vai lá para te aproximar aí. Ah, tá bom. Só mereceu um favor mais uma vez. E significa dizer que ele ainda não veio a óbito. Que o rapaz continua com vida. Ou sobrevida. Não é? Padra Araújo aqui do HUT. Em cima do lance para a rede Meio Norte. Beleza, meu querido amigo Padra Araújo. Fez a matéria ontem no final da tarde. O rapaz ainda estava só luçando, como diz o pessoal no interior. Mas acabou morrendo. Deu entrada no HUT e morreu o Jean. Inclusive, nesse momento, está sendo realizado o velório dele. Mais um, segundo a polícia, vítima dessa rixa, dessa disputa, dessa loucura que é a briga pelos pontos de crack. De droga, de maconha, de tudo que não presta.